Você conhece a dança do robô? Não? Então aprenda com o mestre! Este é o Max Dance, o robô dançarino que vai agitar a brincadeira! Basta colocar três pilhas a A e ligar a chave para começar a festa! As luzes acompanham o ritmo da música Para animar a brincadeira E aí, vamos dançar com o Max Dance? Max Dance é um brinquedo da Polibrinque! Brincar de verdade!